Um aviso importante, se você veio para o discipulado, você pode subir e procurar ali atrás, a equipe do discipulado já está lá em cima, amém, com o pastor João? Então você pode subir, se você sabe, eu vou me procurar que eu vou destruir ali como faz isso, amém? Amém, Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer mais uma salvação. Só tem um ativo. O que é que é esse? É o único título do nosso louvor, da nossa relação. O papo da irmã da irmã da irmã, a irmã da irmã da irmã da irmã, a irmã da irmã. Vamos falar disso. Um pouquinho mais. Amém. 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 Senhor, Senhor. 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 Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor. de o adorar. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. O Senhor diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de Deus os teus lagares. Amém? Nós temos oportunidade nessa manhã de adorar o Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Jesus, tem alguém que está nos injetando? Pela primeira ou segunda vez, temos um sinal, todos de casa, abrem aqui, graças a Deus. É a luz, moça, no nosso prии, augure o Senhor, a luz, e a luz, e a luz. É a luz Amém. 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 Amém.